Fala galera, eu sou o Heitor Fassini Eu sou o Felipe Hagerrara E esse é o canal Buzzer Beater Roda a vinheta que vai começar Hoje a gente vai ter a participação de uma convidada muito especial no nosso canal E bota especial nisso Ela estava na maior glória do basquete nacional em Olimpíadas O nome dela? Janete Arquem Por clubes ela foi uma monstruosidade Cinco títulos nacionais, cinco taças Brasil e quatro sul-americanos Isso sem contar o que ela fez na gringa jogando pela WNBA No time do Houston Comets, ela disputou oito campeonatos Foram quatro títulos seguidos De 97, 98, 99 e 2000 Inclusive, esses foram os quatro primeiros campeonatos da história da liga Por lá, ela entrou no time ideal da liga em 2001 E no mesmo ano ela foi a jogadora que mais evoluiu Janete tem 10.4 pontos de média na WNBA Mas quando se fala em seleção, aí que o bagulho fica louco São cinco sul-americanos pelo Brasil Além disso, são dois ouros e uma prata em pan-americanos Tem ainda a monstruosa conquista do Mundial de 1994 Para agregar nesse currículo pequeno dela Mas, o que mais chama atenção mesmo são os Jogos Olímpicos Em 1996, em Atlanta, Janete conquistou a Prata Olímpica Junto num time que tinha Hortência e Magic Paulo Essa é a melhor colocação na história do basquete brasileiro na competição Contando tanto feminino quanto masculino Em 2000, em Sydney, Janete e companhia conquistaram uma medalha de bronze São 2.247 pontos, dividido em 138 partidas Isso dá uma média de 16,3 pontos por jogo Tem pouca história ou não tem? Chega de enrolação e vamos para o que interessa Confere aí a entrevista que a gente fez com ela Que aconteceu lá no evento A Magia do Basquete, no Sesc Bauru Como você vê, a questão da seleção brasileira feminina Que está num momento até muito parecido com o masculino Que tem algumas jogadoras que estão já no final dessas carreiras Como a própria Izzy, a Erika Como você vê esse processo de renovação que pode passar agora a seleção brasileira? Bom, o que a gente vê é o seguinte A seleção brasileira tem um grande desafio agora pela frente Que é o Rio 2016 Um desafio onde elas precisam estar muito bem preparadas Para qualquer tipo de acontecimento Desde não subir no pódio olímpico, mas também ficar muito próximo E principalmente por estar aqui no Brasil E nós temos uma geração aí realmente que está passando por uma fase de transição Onde eu acredito que é normal, isso acontece em todo o país Eu espero que a gente, mesmo assim, consiga atingir esses objetivos e essa meta No masculino também temos atletas que estão aí Provavelmente seja a última competição olímpica deles Mas a gente tem que acreditar que um trabalho de base possa ser feito Que o futuro do nosso país na modalidade Ele possa ser implantado o mais rápido possível Para que a gente consiga resultados E é através desses resultados que nós vamos ter espelho Vamos ter jovens que cada vez mais vão praticar a modalidade Que foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a jogar basquete Uma experiência bacana que a gente vê cada vez mais São jogadores brasileiros que estão ganhando espaço Que tem espaço de destaque na WNBA Que a gente pode dizer que é a liga mais organizada no mundo Tanto a NBA no basquete masculino quanto no basquete feminino Eu te diria que é a melhor liga do mundo Eu participei lá por oito temporadas Oito vezes sou tetracampeã Então a gente sabe que tem o destaque da Erika Que está lá agora Como a Clarissa também que está jogando lá Eu acho que o treinamento que elas estão tendo Pré-Jogos Olímpicos está sendo maravilhoso Porque elas vão chegar realmente no top, no ápice Da parte física Aí vai ser só o entrosamento da parte técnica E são jogadores que vão ser os destaques também Nesses Jogos Olímpicos Sobre a questão também do investimento no basquete feminino no Brasil Como você vê, tipo, desde o tempo que você era jogadora E como isso evoluiu ou continuou Como você vê isso? Eu acho que esse investimento mudou muito, né? É claro que quando a gente começou Era diferente Passamos por várias fases Fases onde não tinha verba para se treinar Fases que tiveram verba mas não tinha atletas Enfim, nós estamos vivenciando esses dois agora Sem a verba e sem muito atleta Mas nós temos uma geração nova que está vindo aí Sub-17, sub-18 São meninas que prometem Pelo menos para 2020, 2024 Pensando em ciclo olímpico E é nisso que a gente tem que acreditar Acreditar que um investimento melhor ainda vai acontecer Apesar de todas essas dificuldades Como é que é o sentimento de você poder voltar para o seu país Com uma medalha no seu peito Principalmente por ter sido a primeira vez Que as meninas do Brasil subiram o pódio no Olimpíde? É, a sensação é maravilhosa, né? Você faz parte aí da nata do esporte E da nata do basquetebol Você está entre as 24 melhores jogadoras olímpicas Isso aí não tem preço Nada é maior que isso Então, a gente diz Eu sempre digo que o ciclo do atleta É de 4 em 4 anos É ciclo olímpico Mas, para mim, foi uma grande satisfação Poder defender a camisa da seleção brasileira Por 21 anos E isso me fez acreditar Em que eu estava no caminho certo Quando eu decidi jogar basquete Qual a importância do projeto social Para incluir a criança no basquete? Não, ele é fundamental Você viu que ex-atletas estão sempre envolvidos aí Nesses trabalhos, nesses projetos Nesses programas sociais É daí que a gente consegue, pelo menos Introduzir o jovem e a criança A prática da modalidade esportiva Eu acho que não só especificamente o basquetebol E a gente falando na vertente Ensino pelo esporte, né? É isso que a gente quer E essa vertente é uma delas É cooperação Você saber perder, vencer Saber jogar Respeitar o próximo Saber jogar em grupo Então, esses valores Que a gente procura passar O competitivo alto O rendimento Ele é uma consequência disso daí E eu fico muito feliz em saber Principalmente que em Bauru A gente tem tantas ex-atletas aí Fazendo esse tipo de trabalho Você poderia mandar uma mensagem Para todas as meninas Que querem realmente Chegar ao patamar que você chegou? Bom, a mensagem que eu deixo é o seguinte Meninada Pratique basquete Respeitem os seus pais Seus professores Estudem Nós temos várias barreiras Essas são facilmente passadas Se você acreditar no seu sonho E procurar buscá-lo Tá bom? Um grande beijo a todos E aí, curtiu o vídeo? Dá aquele joinha para ajudar a gente Também compartilha Com os parça e com as parça Para dar aquela moral, vai? Manda aí para a gente Críticas, sugestões Dúvidas aí na caixa de comentário Ah, e também não se esqueça De inscrever no nosso canal Curtam também a nossa página no Facebook O endereço está lá na descrição Mas para lembrar É facebook.com Barra buzzerbeaterbr É isso aí, galera Até a próxima Falou, valeu! Tchau Tchau